Depois de 14 anos com a assinatura Sem Fronteiras, a TIM adota um novo posicionamento de marca. Evoluir é fazer diferente. Respeito é uma questão de atitude. Tem gente que tem. E você, tem? Hoje é um dia fundamental para a TIM. Diria que não é um único dia, é um percurso, é um marco numa jornada. É uma jornada que a gente começou 3 anos atrás já, quando a gente tomou a decisão de reposicionar a companhia. Naquele momento a gente tinha um desafio grande de acelerar nossos investimentos em infraestrutura. O mundo já estava migrando da voz para os dados. Então a gente, antes de começar a contar, a gente tomou a decisão de mudar dentro de casa, antes de mudar para fora de casa. Então a gente investiu muito em infraestrutura, conseguimos aí a cobertura do 4G, cobertura da última tecnologia de celular. Mudamos o nosso portfólio em novembro do ano passado, a gente mudou completamente os nossos planos tarifários. E agora chegou o momento de mudar a marca. A gente está mudando a marca, mudando a assinatura. Depois de muito tempo com o Sem Fronteiras como tagline, como assinatura, a gente muda. Muda para evoluir é fazer diferente. Está muito mais próximo com o momento do Brasil, com o momento do brasileiro, com o momento do consumidor. A gente entende que as pessoas não estão mais preocupadas com a tecnologia, estão preocupadas realmente em ter uma vida melhor. Estão evoluindo sempre. E o jeito do brasileiro, o jeito de evoluir fazendo as coisas diferentes. Essa nova marca, ela é muito mais moderna. Se vocês repararem, ela vem um quadradinho que é mais próximo ao mundo digital. Some a borda, some a fronteira, que era a última fronteira que a gente tinha para remover. É uma oportunidade para as pessoas também verem uma marca muito mais simples, muito mais fácil a leitura e estar muito mais próximos dos usuários. Mantenho o vermelho, que é a nossa cor do logo. Apesar da tince azul, o contraste do azul com vermelho continua funcionando super bem. A fonte também, a gente está lançando uma nova fonte. A fonte TIM vai mudar também. É também muito mais fácil a leitura, muito mais moderna. Além do logo, da fonte, da assinatura, vocês vão ver um formato também bastante mais moderno na nossa comunicação de forma geral. Não só a televisão, o print, a mídia exterior, mas também o mundo digital, naturalmente. E a comunicação com a nossa base de clientes. A gente vai ter uma atitude muito mais direta, um papo reto, olho no olho, que é o que o consumidor quer hoje. É muito menos publicitário no sentido de espaços aspiracionais e muito mais de entregas concretas e relevantes para os clientes. Um dos objetivos da companhia é ser a mais querida do Brasil? Um desafio enorme, enorme no momento em que as pessoas amam seus celulares e odeiam seus operadores. Eu acho que é um momento de parar de prometer e entregar mais. O que sobe muito é a responsabilidade da companhia, que não é só comunicação, é entrega real. Então, a gente está, inclusive, usando essa campanha para dentro de casa, para comunicar aos funcionários que não é só promessa. A gente precisa ter o tempo todo uma evolução nos nossos serviços. Não é só o serviço celular, pega ou não pega, mas também como funciona o atendimento, como funcionam os nossos planos, sem letras pequenas, sem pegadinhas. Então, é uma mudança de atitude de marca. Eu estou cansada de promessas. Eu quero fatos. Eu queria que você me falasse como essa campanha, como esse novo posicionamento será comunicado na mídia. A gente está fazendo uma coisa diferente. Em vez de lançar na televisão, a gente está lançando no digital a marca. Tem um filme de dois minutos, bastante ambicioso, porque não é... É um filme que fala muito de posicionamento no que a gente acredita. Muito mais em valores do que falar em produto ou falar da marca mesmo. A gente fez uma série de intervenções. Espalhamos o logo pela cidade, sem falar que era Tinha, exatamente para criar a curiosidade. Temos esse evento hoje com jornalistas e formadores de opinião que foi completamente diferente. Não foi a coletiva. A gente trouxe palestrantes de peso para exatamente exemplificar os pilares, os valores dessa marca. Para dentro de casa, a gente já começou a falar com os funcionários na semana passada. Já apresentamos o novo posicionamento. Então, começamos com a comunicação de dentro para fora, para que as pessoas comecem a perceber uma mudança. Agora, cada vez mais, a gente está buscando olhar a comunicação não pelo investimento, mas pelos canais de contato. Então, a gente tem uma mídia espetacular, que é o celular. O nosso cliente olha 150 vezes por dia para o aparelho. Então, se a gente conseguir comunicar através do serviço, é uma mídia que não tem um investimento necessariamente associado, mas talvez seja muito mais potente. A gente comunica através da interação no call center. Cada vez que o cliente liga, cada vez que ele faz uma mensagem para checar o crédito. Então, a gente tem olhado uma complementação muito grande dos nossos investimentos nas mídias tradicionais com tudo aquilo que é proprietário, tudo aquilo que a gente consegue trabalhar como mídia espontânea. Tim, evoluir é fazer diferente.